Fala galera, vamos para mais uma aula de educação física, né, de forma um pouco diferente, falar um pouquinho aqui sobre o futsal, certo, tá aqui, ó, o que dá jogador futsal, o nome futsal é a variação de futebol de salão, pra não ficar isso não tão grande, né, futebol de salão, então, é tudo o tipo para futsal, temos aqui a redução de futebol, né, o fute, de futebol, e o sal, de salão, né, esse esporte surgiu por volta de 1933, em Montevideo, capital do Uruguai, através do professor Juan Carlos Celiano, da ACERIN, né, Associação Cristã de Mossos, Nessa época, o Uruguai tava em ascensão, no futebol, tava ganhando tudo, né, jogo de mila, o Uruguai tava ganhando nessa época, então, o pessoal tava achando a maravilha, e começava a praticar futebol, até nas quadras de basquete, que era o esporte que já tinha surgido, anos antes, né, então, fizeram algumas adaptações, até que chegou ao futsal de hoje. Seu primeiro nome foi futebol indoor, futebol indoor, entre inglês que é futebol, em local fechado, já que, para isso, basquete, são, são, em locais fechados, né, em ginásios. Pelo aqui, fundamentos, que são, as ações do jogo, que a gente faz, que foi outra parte? Pass, há que passar a bola, para ser colega de equipe. Esse passe, ele pode ser realizado de diferentes maneiras, depende muito do jogador e da situação em que ele se encontra no jogo. Pode ser um passe com a parte interna do pé, né, o passe pode ser realizado em bico, o passe pode ser realizado por elevação, que é arrastar a bola, para que ela faça movimento alto, né, e cumprindo o adversário, depende muito da situação. O jogador vai ver o que ele precisa fazer para concluir o passe de maneira 100% eficaz. Condução, é o ato de conduzir a bola, o jogador vai levar a bola, quer dizer, rápido, devagar, também depende da situação no jogo e do jogador também. Dribble, o drible é o atleta enganar o adversário para passar por ele mantendo a posse da bola. O drible tem que ser feito com a posse da bola, mas esteve sem posse da bola. Na finta, é que o jogador vai enganar o adversário para passar por ele sem a bola. ou seja, é um drible de corpo. Ele vai tentar enganar sem bola para passar por ele, seja para receber a bola na frente, seja para antecipar o passe, tem situações para a finta. O chute, é o ato de bater a bola com o pé para diferentes objetivos. Tanto que pode utilizar o chute para fazer o gol, como você pode usar o chute para afastar o perigo. Você pode usar o chute para jogar a bola na adversária e ela sair e você ficar com a posse da bola, com mais espaço. E dentre outras situações, o chute, assim como o passe, ele pode ser realizado de formas diferentes. Também na parte interna do pé, pode ser realizado com a parte externa do pé, que é a famosa trivela, o peito de pé. E pode ser realizado com o guico também. O chute de guico, ele, apesar de sair mais forte, ele sai um pouco mais sem direção. Diferente do chute para a parte interna do pé, que o jogador tem um controle maior na direção da bola. Temos aqui cabeceiro, que é o ato de bater na bola, com a cabeça, logicamente. E assim como o chute, tem diferentes objetivos. Tanto fazer o gol também, como afastar o perigo. Se o tema de 10 caras lança com a bola na rara, você pode tirar da cabeça. Dentre outras situações. Para a gente decorar os planos para o chute de sal, tem um pequeno macetezinho. Dá para fazer uma pequena história durante o jogo. Aqui, o atleta dá o passo, o colega seu domina, conduz a bola, dribla, chuta, a bola pega na tapa, volta, você cabeceia e faz o gol. Certo? Esse pequeno historinho aí para você decorar. O atleta passa, a bola, o outro domina, conduz, dribla o adversário, chuta, pega na tapa, volta, cabeceia, gol. Certo? Passa aí. Por favor. Algumas regras aqui para o futebol. Cada treino é composto por 5 jogadores titulares, sendo um goleiro, um fixo, ala esquerda, ala direita e pivô. O fixo é como se fosse o zagueiro, né? É o jogador mais defensivo. Alas esquerda e ala direita vão atuar pelas alas da quadra, pelas laterais. E o pivô é o jogador mais ofensivo. É como se fosse o centro-havana de lado do futebol. Certo? Aqui. O tempo de jogo é dividido em dois tempos de 20 minutos e 10 intervalos. Esse tempo é para jogos oficiais, né? Aqueles que têm uma preparação física maior, condição maior. Em jogos amadores, por exemplo, no T-class, esse jogo é reduzido para 12 minutos nessa faixa de tempos, né? Aquário mede em média 40 metros de movimento por 20 de largura, semelhante à rua do handball. Temos aqui dois hábitos em quadra. Substituições ilimitadas. A qualquer momento, o jogador pode entrar, pode sair, sai, descansa o dedo lá, volta. Porém, tem uma área específica para ser cada vez dessa substituição. Não pode ser feito lá no escateiro de carga-trauma. Tem uma área específica, perto do banco de reservas, para ser feita a substituição. Cada tempo tem direito a cometer 5 faltas por tempo. A partir da 5ª falta, no caso, na 6ª falta, é marcada o tiro livre, certo? Quando o time comete 5 faltas, o jogo, o hábito da partida, vai indicar que o time já cometeu as 5. Tendo isso, na próxima, será cobrado o tiro livre, que é como se fosse um pênalti mais distante. Mas, antes, eu vou mostrar para vocês aonde é a situação na quadra, certo? Se tiver a 7ª falta, vai ser outro tiro livre, por aí, e daí em diante. Depois da 5ª, sempre vai ser cobrado o tiro livre. Entendeu? Aqui, o exemplo da quadra de função. Aqui, a área do coloreiro. Aqui, aonde eu falei, nessa demarcação aqui, é onde tem o tiro livre, que é a 6ª falta, da 6ª falta em diante. Aqui, o tiro livre. Então, aqui. Como se fosse um pênalti mais distante, sem barrilha, sem nada. Então, aqui. E aqui, é a área de substituição. Que eu falei agora um pouco. Geralmente, o meu interesse fica por aqui, assim. E a área de substituição é aqui. Não pode estar aqui, assim, aqui, entrar ou em outro local. Beleza? Então, é isso. Pessoal, fiquem com Deus, fiquem em casa, olhem as mãos e dê um like no vídeo.